Olá, meu doutor e minha doutora! Muitas pessoas têm me perguntado se é possível fazer uma nova antecipação do SAG aniversário do FGTS. Nesse vídeo, eu vou fazer com base um comentário do doutor Darius, onde ele passou algumas informações, informando que já foi discutada a primeira parcela e quer saber se pode fazer mais uma antecipação e quanto seria esse valor. Então, nesse vídeo aqui, eu vou esclarecer para você de maneira prática, através da nossa planilha. Essa planilha foi muito útil e, graças a Deus, muitos canais também puderam utilizar essa planilha para ajudar os seus inscritos. Então, caso você está assistindo esse vídeo, é de algum canal e deseja utilizar essa planilha, pode me pedir que eu mande para você aí e você tem liberdade para utilizar, ok? Então, vamos lá, mas não esqueça de mencionar aí o canal Doutor Equilíbrio. O doutor Darius, eu vou colocar as informações dele e aí você vai ver se você também poderá ou não fazer uma nova solicitação da antecipação do FGTS. Doutor Darius informou que em fevereiro ele vai ter um saldo de R$ 5.070,00, ok? E aí ele diz que ele tem bloqueado o valor de R$ 3.726,00. E ele informou o saldo dele em fevereiro e ele informou que está bloqueado esse valor, foi usado como garantia, na verdade, né? Garantia. Só que já foi paga a primeira parcela e aí bloqueado só tem agora o valor de R$ 2.273,00, ok? Então, ele vai ter o saldo com o novo depósito em fevereiro de R$ 5.070,00. A garantia que ele utilizou fazendo as antecipações foi de R$ 3.736,00 e o saldo bloqueado agora só ficou R$ 2.173,00. Então, ele quer saber se ele pode fazer uma nova antecipação. Aí, o que a gente vai fazer? O saldo que ele vai utilizar para verificar o valor da parcela do saque aniversário vai ser o saldo de fevereiro menos o valor que está bloqueado, porque a garantia já reduziu devido a uma parcela já ter sido paga. Então, ele tem um saldo final aí de R$ 2.897,00. Agora, lembrando que esse valor não é o valor da parcela do saque aniversário, ok? Para eu calcular o valor da parcela, observe bem que eu tirei, a garantia era R$ 3.736,00, mas o valor bloqueado já tem só R$ 2.000,00, porque já foi paga a primeira parcela. Então, eu vou utilizar R$ 2.897,00. Ele informou que ele quer fazer o pedido dia 5 de fevereiro de 2021. E a data de sacrabaça dele é 1º de novembro de 2021. O prazo aí de 269 dias, ok? Agora, doutor, qual é o saque aniversário dele? Não é R$ 2.000,00. Esse R$ 2.000,00 vai ser utilizado nessa data de 5 de 2,00, que é quando vai cair o novo depósito dele, para fins de cálculo do saque aniversário dele, ok? Então, como é que é feito o cálculo? A gente vai fazer aquele velho cálculo que você já conhece. Para eu pegar esse valor e jogar na faixa de saldo aqui, ó. Então, R$ 2.897,00, para que eu vou fazer isso? Para descobrir qual é o valor da parcela do saque aniversário dele, para que eu possa antecipar esse valor. Então, R$ 2.897,00, vou jogar aqui na tabelinha, tá aqui, ó. É 30%. Então, vai ser igual a 30%, esse valor vezes 30%, acrescentado de quanto? Acrescentado de R$ 150,00, ok? Então, aí, o saque aniversário do doutor Darius, em fevereiro, vai ser de R$ 1.019,00, ok? Para ele poder antecipar o saque, que seria 1º de novembro. E aí, você sabe que esse valor não pode antecipar, porque o mínimo tem que ser líquido de R$ 2.000,00. Então, nesse caso, ele não consegue antecipar, porque o mínimo para antecipar tem que ser de R$ 2.000,00. Certamente, o doutor Darius já antecipou três parcelas, com certeza, aqui nesse cálculo. Mas vamos imaginar que ele conseguisse fazer essa antecipação. Então, eu ia pegar aqui, ó, R$ 1.019,10, jogar na planilha, e aí, o valor descontado seria R$ 90,47,00. E ele ia receber R$ 928,63, para, então, poder fazer aí a sua antecipação. Mas lembrando que o valor líquido final tem que ser no mínimo de R$ 2.000,00. E o valor por parcela no mínimo de R$ 300,00. O valor da parcela está maior que R$ 300,00, mas o total não está, no mínimo, R$ 2.000,00. Então, nesse caso, o doutor Darius vai ter que esperar novos depósitos, para que a gente, quando fizer o cálculo, dê o valor líquido aqui de, no mínimo, R$ 2.000,00, para ele poder antecipar, que no caso só tem R$ 928,63,00. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você desejar essa planilha, basta você pedir aí, no meu Instagram, doutor.equilibrio, que eu envio para você, basta você enviar o seu e-mail para mim, lá no Instagram, doutor.equilibrio. Ou, se você é de algum canal e deseja utilizar essa planilha, pede também para mim, que eu envio para você, e sem problema, eu autorizo você a utilizar. Mas antes, por gentileza, peço que você peça autorização para utilizar essa planilha. Um grande abraço, doutor.equilibrio, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o seu dia. Valeu!